O tema agora que eu vou trazer é um evento que aconteceu semana retrasada, um evento super legal de hip-hop, a Semana do Hip-Hop, onde teve também ontem o dia 20 da Consciência Negra. Tivemos uma manifestação cultural muito legal de grafite, de batalhas de rima, de rap, de trap. Foi super legal, além do Teatro Sefrim Filho, também no Centro Cultural Gilberto Maier. Literalmente um museu a céu aberto, de vários talentos que nós temos, muita gente talentosa. Também tivemos vários artistas de outros estados, outras cidades, que abrilhantaram demais a semana que nós tivemos, que é uma semana de atividade do hip-hop, atividade cultural demais. Agradecendo e parabenizando o Ande Combatente, também o Hamster, que fazem parte de todo esse trabalho do Além da Arte, e vários artistas. Nós podemos ver que foram vários encontros, essas batalhas, atividades culturais dentro do Teatro Sefrim Filho, no Centro Cultural Gilberto Maier, danças de break, e tantas outras atividades culturais, dos quatro elementos, que é a arte, é a dança. Nós vemos aqui que é todo o trabalho que foi feito, que foi muito legal. Tivemos aqui o pessoal do Rap 045, o Tevis e tantos outros artistas, parabenizando toda a equipe, né, galera? Foi legal, estive presente lá visitando, vendo o trabalho de cada um deles, e nós vemos que Cascavel novamente sai na frente com grandes talentos, parabenizando também aqui o Secretário de Cultura e Comunicação, Jefferson Lobo, a diretora Miriane, também pela atuação, toda a equipe da Secretaria de Cultura da cidade de Cascavel, movimentando, dando suporte para que acontecesse o evento, com várias atividades, e isso é de suma importância, de relevância para a cidade, manifestações que nós vemos como essa. Então, é muito legal que essa semana, né, que tivemos aqui, de toda essa relevância que aconteceu, nós ficamos muito, a semana, né, do hip-hop, a semana cultural e essa atividade que aconteceu. E eu acho que Cascavel merece, novamente salientando, não só os talentos, mas a criatividade dessa galera que é fundamental. E vemos também os trabalhos das escolinhas, né, que eles fazem, que é super legal, o Ande Combatente que faz nas escolas, que trabalha desde a Educação Fundamental 2, Ensino Médio, e vemos aqui que a galera ficou muito feliz também da participação, da recepção calorosa dos artistas que nós tivemos aqui em Cascavel. E vemos aí que a galera deu show, literalmente dá show, e uma evolução muito grande para Cascavel, e que vem as próximas semanas do hip-hop, essas semanas culturais que acontecem na cidade. Tivemos também os nossos amigos aí que fizeram um espaço super legal também, que nós vemos, olha que legal, de rampa aqui de bikes, né, o Lucas, a galera toda que montou uma estrutura paralela aí ao Teatro Sefrim Filho, ao Centro Cultural Gilberto Maia, e a galera curtiu demais, né, a galera dá show em todas as vertentes culturais da cidade. E isso é muito importante mostrar, é nós valorizarmos os nossos artistas também, e essa semana do hip-hop foi o maior sucesso, que vem as próximas, tô falando que é de suma importância, né, a gente dar voz e mostrarmos aí o que aconteceu nessa semana do hip-hop. Logo, logo vem o Pacto Cultural também, que não tenho dúvida que vai ser gigante, né, são eventos que estão acontecendo na cidade, com essas manifestações culturais, com os nossos artistas, e parabéns novamente ao Andeo Combatente, a toda a galera aí que fez essa evolução de Cascavel, ao Hamster, tudo mais. Isso foi um pouco da amostra da semana cultural do hip-hop, que aconteceu juntamente com a semana, né, da Consciência Negra, e isso é de suma importância, esse trabalho que é feito na cultura da cidade. Novamente, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Cultura, que deu toda a total condição de suporte a toda essa galera que promoveu esse evento. E é de suma importância. Então, o Andeo Combatente, o Hamster, toda a galera, os artistas de Cascavel, parabéns, e a todos os artistas que vieram de fora também, é brilhantado demais na cidade. Nós vimos, inclusive, ter um Bezalel lá no Sanga Funda, que é o Museu Ação Aberto. E é muito importante, muito importante. Então, vamos levar a arte e cultura para toda a cidade de Cascavel. Muito obrigado, Sereis, presidente.